Muito bom dia! Hoje é dia 3 de maio de 2020, estamos aqui na fazenda Sertão do Rio Manso, no município de Cunha, filmando a criação de tritucultura Rio Manso. Já está bastante friozinho, né? E pretendemos, se Deus quiser, irá adquirir, que passa rápido esse problema aí, para a gente poder estar divulgando isso no tribo rural, na parte do tribo rural. E temos também uns cavalos, que a gente tem aqui por uso próprio nosso. E aqui é onde vai ser o restaurante. E a gente pretende inaugurar ele esse ano, vai depender muito do que vai acontecer por esses dias aqui. Estou mostrando aqui a horta, nossa própria verdura. Aqui temos repolho, couve, cebolinha, selga, alface e brinjela, que já está em produção. Pimentão, pimentão, em produção, cebolinha. Então olha, olha Regino. Então a gente tem a horta da gente aqui para a gente ter a verdura, para ter de boa qualidade. Temos limão, temos fava, temos vagem. Enfim, a gente tem um pouco de cada aqui. E a gente, para ter bastante saúde e comer coisa saudável. Um bom domingo para vocês todos, abençoados, que Deus proteja e nos ilumine todos nós. Fico com Deus. Eu sou o João Pistão, estou aqui em Cunha. E em breve a gente vai estar divulgando na página do Tripo Rural com a Regina. Vocês que não conhecem, entram na página do Tripo Rural, no site do Tripo Rural, que vocês vão se conhecer. Um trabalho maravilhoso. O seu comércio vai ser um sucesso. O seu comércio vai ser um sucesso.